Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetéis Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do Manuel Almeida. Ele nos perguntou e nos disse que ele tem uma área de 12 hectares, mas no momento ele não quer irrigar toda ela, porque ele acha que não tem o investimento necessário para puxar a tubulação até o final da área de 12 hectares que ele tem. E aí ele perguntou se ele pode fazer uma faixa mais próxima, irrigar uma área menor e depois ampliar isso. Então a gente vai responder a dúvida do Manuel hoje. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida do Manuel, eu gostaria de pedir para você, se você gostou do assunto desse vídeo e está gostando dele, para dar um like aqui embaixo, que para a gente é muito importante ter esse seu feedback. E em relação à dúvida do Manuel, em a possibilidade de aumentar a capacidade do sistema e o uso do sistema. Isso é uma grande vantagem do nosso sistema de irrigação, é que justamente você pode adquirir o carretel e com esse carretel você consegue irrigar outras áreas ou também aumentar a sua capacidade de irrigação dentro da área que você tem. Seja ela, uma área que nem a do Manuel que ele comentou, que vai ser uma linha de tubulação única, então que são os 12 hectares no total e ele só vai ampliar essa tubulação. Ou até mesmo, ah, eu tenho uma área de 4 hectares aqui, mas eu vou querer fazer uma de 3 desse lado, uma de 5 desse lado. Com o mesmo carretel você consegue fazer de forma perfeita sem problema nenhum. Só que é muito importante, no dimensionamento da motobomba e conversando com o consultor que vai estar atendendo você, você mencionar essa sua ideia para ele já dimensionar a motobomba. Porque aí o que acontece? Você vai ter uma motobomba que tenha condição de tocar lá no final da sua área. Então, que nem o Manuel mandou, ah, eu tenho 12 hectares, eu quero irrigar agora os 4 hectares mais próximos. A gente já vai dimensionar, Manuel, uma bomba que quando você queira aumentar, ela já consiga tocar lá. Por quê? Não faz sentido você comprar uma bomba agora e depois você comprar uma outra motobomba para fazer esse trabalho. A faixa de potência e a diferença de potência é muito pequena. Muitas vezes a potência é a mesma, é só um modelo diferente que você vai adquirir que tem essa capacidade. O mesmo vale para essas outras áreas. Ah, eu tenho uma área de 5 hectares aqui, uma área de 4 hectares aqui, uma área de 3 hectares aqui. A gente vai considerar o maior desnível e a maior distância para você ter uma bomba que tenha condições. E aí a tubulação sim. A linha de tubulação a gente trabalha com engate rápido, engate sela. Então você engata um tubo no outro, ah, eu quero aumentar, eu quero colocar mais 200 metros. Você consegue montar esses 200 metros sem problema nenhum. Ah, eu tenho uma linha aqui, mas depois dessa safra eu quero movimentar essa linha, eu quero irrigar uma outra área. Perfeito, você vai conseguir desmontar essa linha e montar ela em outra área sem problema nenhum. Então há uma mobilidade muito grande e uma facilidade de uso muito grande que o carretel e o sistema de irrigação do carretel permite. Porque não é só o carretel, o carretel é extremamente móvel. Mas a motobomba precisa ser, a tubulação precisa ser, as conexões precisam ser. E é esse o caso, ele é todo ele muito móvel e muito fácil de se movimentar. Claro que, que nem eu comentei, ah, você vai fazer essa movimentação de uma safra para outra? Perfeito. A gente não recomenda, a gente não dimensiona e não faz o projeto para você ter que ficar movimentando tubos todos os dias. Porque aí é melhor você deixar essas linhas prontas para a sua comodidade, para você não precisar ficar lá desmontando e montando tubo todos os dias, que a gente sabe que aí sim vai ser desgastante. Então eu espero ter respondido a sua dúvida, Manuel. Eu vou deixar um material aqui no final, que é um vídeo, que vai aparecer o link aqui no final desse vídeo aqui agora, onde você vai poder ver, na prática e aí na teoria também, o funcionamento e como que é a questão do projeto de dimensionamento. Por que que a gente fala que o carretel tem capacidade para até 12 hectares? E aí o desenho das faixas de irrigação, como é que a gente pensa a questão de projeto? É muito legal de você visualizar esse vídeo, para você entender como que a gente pensa e como é feito esse projeto de irrigação. E também um material que você pode baixar aqui, que vai falar sobre a questão de por que investir, por que vale a pena investir no sistema de irrigação do carretel e irrigate. Eu espero ter respondido a sua dúvida, Manuel. Peço para você que está assistindo, para você se inscrever no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz em ter você aqui com a gente. Colocamos conteúdo toda semana e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Um forte abraço! Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo e irrigate. Verdadeiro ou falso, todo sistema de irrigação de irrigate é móvel, menos a tubulação. Quiz e irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho